Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 que isso venha a ocorrer a única questão, e agora dando uma opinião isso é uma notícia nossa exclusiva, mas dando uma minha opinião a respeito desse caso do Marcos Pedro eu acho curioso que quem acompanhou o Marcos Pedro na base como eu acompanhei, como outros amigos aí que devem estar vendo esse vídeo acompanhou viu no Marcos Pedro um jogador com muita qualidade sobretudo um lateral esquerdo que vai muito ao fundo, que tem uma boa qualidade de passe e um bom lançamento, um jogador também que tem uma boa recomposição na base era um jogador promissor para a lateral esquerda do Fluminense fez um último campeonato brasileiro sub-23 muito bom, e a gente esperava que pelo menos ele fosse receber oportunidades no time principal, testes jogar como titular em alguns jogos do campeonato carioca, como o Diniz tem feito dando oportunidade para praticamente todo mundo e a gente esperava que o Marcos Pedro também fosse ter oportunidade nesse campeonato carioca, já que todo mundo teve e ele não teve oportunidade eu, aí voltando à questão da opinião, eu acho esquisito porque o Diniz precisou de pelo menos seis meses para saber que o Cristiano Moldávia não servia, foram mais ou menos seis meses também mais longos seis meses com o Caio Paulista na lateral esquerda para perceber também que ele não servia e o Marcos Pedro bastou apenas o início de um ano, de pelo menos dois meses, para ele achar que um garoto da base que não teve um jogo com um profissional, não tem oportunidade são essas coisas do Fernando Diniz que eu realmente não consigo entender, é óbvio que ele está vendo o treino, eu não estou vendo ele deve ter propriedade para achar que o Marcos Pedro não serve mas ele não vai me convencer de que ele não viu de cara também que Caio Paulista e Cristiano Moldávia não tinham condições de jogar isso eu acho no mínimo o jogador deveria ter tido uns dois jogos aí no Carioca pelo menos entrado para a gente poder tirar uma conclusão porque treino é treino e jogo é jogo mas a informação que eu tenho para ter do Marcos Pedro é essa e essa é a minha opinião a respeito desse caso não me convence muito essas decisões do Diniz porque esse não é o modus operandi dele ele geralmente testa jogadores a Vera, jogando e no caso do Marcos Pedro infelizmente parece que ele não teve essa oportunidade de ser testado bem como o Iago Chuchu filho do Iranildo também não tem isso não tem informação mas parece que deve seguir o mesmo rumo do Marcos Pedro já que não teve nenhuma oportunidade no time principal e considerando que Arthur entrou que Kaique, que Kaique não que o menino lá da base que subiu agora que veio agora da Copa de São Paulo também entrou muitos jogadores João Lourenço entrou e ele não teve oportunidade no mínimo eu acho estranho eu acho estranho ele não está tendo oportunidade também então eu creio que o caso dele esteja indo para o mesmo caminho do Marcos Pedro mas o Marcos Pedro é isso o Fluminense busca clube para negociar o jogador e ele não está nos planos do Fluminense para a próxima temporada saudações tricolores galera fiquem com Deus deixe o seu like se inscreva no canal não pedi isso no início mas quero aqui mais uma vez reforçar o pedido para que se inscreva no canal ative o sininho nas notificações e deixe o seu like valeu saudações tricolores e deixe o seu like e deixe o seu like e deixe o seu like para que se inscreva no canal Obrigado.